Oi meus amores lindos do meu coração, gente, tô com comida na boca Estamos indo, sem tempo, é isso, vamos que vamos Vou mostrar tudo pra vocês no nosso dia, estamos indo pra Minha Apres, vamos pra casa da Raquel E é isso, vou levar... Meu Deus, meu celular não tem película Vou levar meu kitzinho da Pixi, que eles mandaram E é isso, gente Ah, vamos fazer o teste de drive talvez hoje Então, a gente vai ir dirigindo, deixa eu ajustar o banco E eu vou dirigir metade, Rick metade, lembra? Então vou começar e ele terminar Vamos lá Alô, alô meu povo, chegamos aqui numa cidade Tem a Maurícia, Zanin, uma cidadezinha, uma cidade, vai, uma cidade Eu vou parar porque eu tô afim de ler, não quero mais ficar dirigindo, cansei Agora é a vez do Rick Bom, pra quem não sabe, Rick vai fazer um negócio muito importante Lá na cidade, lá em Minneapolis, no caso E depois nós vamos ver o carro Esse negócio eu não posso contar ainda pra vocês Muito importante Depois nós vamos ver o carro e depois nós vamos pra casa da Raquel E aí vocês vão ver tudo Que eu vou mostrar, tá bom? Então é isso, já vou mudar Eu vou mudar daqui mesmo Eu nem vou precisar sair do carro Porque eu estou com preguiça, sabe? Ai, preguiça Só preguiça Só preguiça Não deixa a preguiça te pegar Cai fora Parece que vai chover, ó como tá o tempo Todo mundo aqui na frente do lago, aproveitando com a família Ó, tá cheio Parece que vai cair um toro É sempre assim, gente Sempre chove quando a gente tá indo pra casa de alguém E é sempre na casa da minha sogra e na casa da Raquel Sempre tem que chover, sempre, sempre Onde eu moro não tá chovendo Não vai chover nem hoje, nem amanhã E lá onde minha sogra mora vai chover hoje, amanhã Na Raquel também, parece Tá mostrando a previsão do tempo, parece Pois é A chuva começou No carro Muita chuva, gente Eles acham que vai parar quando a gente sair dessa área, né Porque Tá mostrando na previsão do tempo Que essa área vai ter muita chuva mesmo Mas mais pra lá a chuva vai tá parando Porque olha como o céu tá abrindo Mais pra trás, ó E parou, gente, ó É lá pra trás mesmo a chuva Nossa, tá bem fechado E aqui tá bem aberto Paramos aqui num lugar que eu não conheço Se o Rick já fez o que tinha que fazer Que era o horário dele, né Vai dar 4 horas E agora nós vamos procurar um lugar pra comer E vamos ir pra concessionária E depois pra casa da Raquel E é isso Gente, chuva com sol Olha só isso Chuva de verão, né A gente foi lá no Burger King comprar algumas coisas pra gente comer Um óper, eu pedi pra ele E batata finca Você tá com fome? Aham É porque eu disse que eu tô com fome Mamãe 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 Sério, veja bem, gente Mosquito me picou Tô com muita fome Nossa, tô até trêmula, sério Entendi, eu quero ver o outro carro Eu quero ver como que é Será que eu vou gostar? Pois é, complicado, né Eu acho que eu gostei mais do outro carro, gente Não sei, vamos ver Também pra dirigir, né E tudo mais Chegou Aqui, ó Batata Sanduíche Walford Nuggets E é isso Vamos comer Que eu tô com muita fome A gente não vai conseguir fazer o test drive hoje Porque eu não marquei uma consulta Você tem que marcar online Mas se você chegasse na loja E estivesse pacífico Você conseguiria fazer o test drive no mesmo dia Só que a loja tá cheia de gente Comprando carro E não dá Não tem nenhum atendente disponível E teria salário assim Que a gente pode olhar Mas infelizmente Só daqui duas horas Ele vai poder dar total atenção Então não vai compensar Vim hoje fazer o test drive Só na quarta Mas vamos ver Que eu já tô vendo ele daqui Tem vários carros Muitas pessoas comprando Vou mostrar pra vocês Tá muito quente, meu Deus Sabe aquele calor Sabe aquele calor abafado Abafado Nossa, eu tô fritando Sério É igualzinho o meu Idêntico o meu Meu Deus É igual É esse daqui Nossa, é idêntico o meu Incrível 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 Os faróis dele estão um pouco Enfim Vem, deixa eu abrir aqui Gente, ele é todo pretinho por dentro Muito bonito Ele é igualzinho o meu Tipo Eu acho que ele só é um pouquinho menor Que o meu O meu é mais alto O meu é mais alto Bem mais alto Ali em cima também é diferente Mas parece muito Muito mesmo Só que a gente tem que fazer o test drive, né A gente não pode falar que gostou Sem fazer o test drive Vamos esperar até quarta Enquanto é isso Vamos ver aqui A máquina, né Como é Coração do cara Gente, fisicamente Nossa, tá muito calor Meu Deus Deve estar uns 100 graus Fahrenheit de boa Tá muito quente Uns 35 Uns 35 graus De boa Só que assim Dentro também é muito bonito É todo preto Não é assim, ó Igual o outro O outro dessa cor Só que A gente vai ter que decidir A real Quando a gente fizer o test drive Que isso? Cheguei na Raquel Ó, muito bom As crianças estão aqui Fazendo a festa Ok, Gigi E a gente tá esperando A irmã da Raquel Mais duas horas, né Ela vem É, daqui duas horas Ela vem Porque quando a Esther sai A Esther vai estar assistindo esse vídeo Eu acho Ela demora muito Muito Demais, né amiga Eu sei o que ela faz O Rick e o Jonathan Foram no Cabelas Que é uma loja Pra homem A gente gosta de shopping TJ Max Coisas assim E os homens gostam dessas lojas Porque tem de tudo lá Tipo coisa de caça De pesca Arma Enfim Eles amam Ok Estamos aqui, gente Ó o menino Ok Kevin Ok Tyler Gigi Vamos lá Gostosinho E ela tá comendo mesmo Viu? Olha aqui Batata e cenoura Ai, que gostoso Vê se entre esse bucho E ela come mesmo, gente Ai, que é aquela criança Que come de tudo Ai mesmo, eu acho Porque a Gigi Ela tá comendo tudo mesmo Ah Acabei de fazer, dar banho na Lucy O Rick tá tomando banho, o Rick vai tirar ele já já E agora nós vamos jantar Já pode comer, a Esther falou Então tem o molho que o Eduardo fez E macarrão, ó Ai que delícia, gente Vamos comer, vamos comer, vamos comer Isso aqui é um teste Pra tirar a dor de cabeça Tirar a dor de cabeça Aí é água e um pano Aí eu vou colocar aqui E vou colocar na sua cabeça, tipo, na outra cabeça E sem molhar Molhar o que? Cabelo? Tipo assim, molhar tudo Não, não molha Não, ele tira a dor de cabeça É dos antigos, sabe? Vai, tô Então vai Aí fica assim, ó Dá pra ver? Baixa um pouquinho Gente, deixa eu mostrar Por que tu tá fazendo isso? Eu tô sentindo uma coisa muito boa Geladinha Por que tu tá fazendo isso? Porque fala que tira a dor de cabeça Tá saindo da cabeça Amiga, eu tô sentindo muito bom, sabia? Tá bem geladinho Tá Não é a dor de mais da saída Tem que a água tá entrando no pano, não é? Nossa, tá muito bom Nossa, a mãe tá falando, amiga A mãezinha Onde você viu isso? Na internet No Instagram Quem viu? Tipo assim, quem postou? Mas tira mesmo? Ah, não sei Ah, não sei Não lembro Eu vi no Iris Você tá vendo as bolinhas subindo? Tô Não Depois você vê no Instagram da Raquel Mostra, amiga Grava Eu gravei E não é mais Te marquei Quantos minutos? Nossa Agora não sabe Mas deve ter que deixar o negócio Gente, quando... Já vê se o pano cai tudo Aí eu lavo meu cabelo Mas eu não vou lavar Só vou lavar amanhã Tá diminuindo Tipo assim, tinha bastante bolinha subindo Agora só tem duas fileiras E tá vendo a água como tá? O que é isso? Não sei É o peso do pano, né? Tô sentindo que a minha dor de cabeça tá passando Tá sentindo? Mentira Aqui desse lado tava muito forte Sério? Verdade Às vezes é a pressão que a água passa Mas eu não sei se a água foi um remédio Porque eu tomei um remédio naquela hora E é bom que você... Tá geladinho, tô amando? É? A sensação é maravilhosa, gente Muito bom Aí você coloca a máscara Que eu te falei Nossa, mas a sensação disso é muito gostosa É? Uhum Parece que tem, sei lá Não sei Tá só diminuindo a bolha? Tá Quantas bolhas? Tá diminuindo Tem que esperar acabar? Amiga, quantas bolhas? É como se fosse uma fileirinha de bolha, assim, subindo Amiga, grava, caralho Me mostra Quero Deixa eu gravar Ixi, tá bem menos agora Que top, gente Os antigos faziam isso, amiga É Ó, tá assim agora, ó Cadê alguém que tá filmando? Tá Tá Tem duas fileiras E antes, ó Quando eu gravei Olha quando eu gravei Peraí, vou virar A gente não grava stories, já percebeu? Eu nunca gravo Tem uma mensagem aqui pra você de frente Deixa eu ver, ela vai virar Nossa, diminuiu isso mesmo Não tá doido de cabeça Não tô sentindo mais Sério? Aham Tá brincando Eu não tô mentindo, tá falando sério? Lembra que eu falei que é que tava doendo demais? Não tô mais sentindo Eu acho que a gente acha que a gente é bruxa Vai ser situais Olha, olha como tava quando ela colocou Peraí que ele tá tomando Olha o tanto Nossa, bem rápido E agora tá tipo uma ou duas subindo Eu não tô mais sentindo dor de cabeça Posso tirar? Pode Você já fez isso com alguém? Eu não tô sentindo dor de cabeça Não, primeira vez Gente, de verdade Eu não tô sentindo dor de cabeça É só água, né? Não tô mentindo Eu não tô mentindo Mas eu não tô sentindo dor de cabeça É? Uhum Às vezes é a pressão que a água faz, sabe? Não sei Que incrível Quando você aprendeu mesmo no Instagram? É Gente, tô aqui Vou finalizar meu vídeo Tomei um banho Dei um banho nessas crianças Giovana tomou banho junto comigo Claro que tomou banho naquela hora que eu falei pra vocês Vocês estão dormindo aqui nesse colchão, ó O ventilador tá ligado aqui Que delícia Que delícia, né? Ver eles dormindo assim Bem pertinho do outro A Lucy tá aqui, ó Eu vou finalizar o vídeo Porque amanhã vai ter muito mais, tá? Então é isso Minha câmera tá descarregando Um beijão pra todo mundo Fiquem com Deus e tchau 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 Obrigado.